O resto? Bota aí, Viper. Abriu, abriu o new, bro. Tem resto, tem resto. Tem quatro que fica isso. Mano, quase spotar e todo mundo abriram cinco juntos aqui. Estrago a atira. Desliga até a parede ou alguém? Tem mais spot, fechei. Entregaram aqui, guys. Mais uma mara, mais uma mara. Sabe a parede? Sabe a parede? Vai spotar uma mara. Calma, calma. Vamos lá. Nossa senhora. Nossa, esse aqui vai ser do cross. Cai a parede, foi mal. Se para dar, acertei, guys. Vou cozinhar, cuidado. Mano, eu nunca tive com tanto medo na minha vida. É sério mesmo. Tá meio irritado comigo, aparentemente. Tô vendo. Ele já é puto, deixa pra mim. Vou matar ele na flaca. Não resta ninguém.